Procurei, me comprei, meu amor, minha cala metade Me comprei, me mostrei, quem eu sou, minha cala metade Sou passar um novo milho, esse é meu par, vou entender Eu sei, eu sei, não, nem sei doar, vou entender Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você, que vai valer a pena, que vai valer a pena Não sei o que tem, é meu roteiro, só você Sou passar um novo milho, esse é meu par, vou entender Não sei você, eu amo, nem sei doar, vou entender Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo Não sei o que tem, é meu roteiro, só você Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu amo, todo dia eu chamo Só você É você sincero, é meu roteiro, não vale a pena, que vai valer a pena Só você É você sincero, é meu roteiro, não vale a pena, que vai valer a pena Eu quero, todo dia eu chamo, todo dia eu chamo